Salve tropa do like, calma rapaziadinha, aquele pique, antes temos um recado pra vocês Recadinho importante tropa, é o Futebol Team Um jogo de gerenciamento de futebol totalmente grátis rapaziada Onde você vive a emoções de uma partida real, sério, de uma partida real Também pode jogar campeonatos online, entra no jogo rapaziada, vai lá Lá você desenvolve seu atleta, seu time, constrói estádio, coleciona itens, abre pacote e várias outras coisas legais Rapaziada, vocês tem uma noção, até eu tô jogando, fé É isso aí rapaziada, não se esquece de entrar e fazer o cadastro pelo nosso link Que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Entrando pelo nosso link, vocês já recebem 200 pontos de energia para gastar como quiser tropa Valeu? Pega a visão, Futebol Team é tropa do like Então galera, fala pro mano Mano, hoje vamos reagir É que a galera tava pedindo né mano Pô, a galera pede, a galera pede Nós demoramos um pouco, mas é porque a rapaziada aqui tava, tá ligado? Nós tava aí pegando um bico aí né É Foi trampar aí tropa, ficou uma velha doida Tem que botar o dinheiro em casa rapaziada, é Guilherme Pique Trampar, então vai deixando o like aí pra você tá ajudando a gente pra gente poder tá vendo todos os jogos hein galera Vai ajudando aí, deixa o like aí E a torcida do Corinthians é sempre presente aí no canal, muito obrigado Obrigado, obrigado Guilherme Pique e todas as torcidas também, eu sei rapaziada que compareceram em piso Então vamos fazer o react aqui de Corinthians e Atlético Paranaense 3x3, melhores momentos rapaziada Galera falou que foi um jogaço Então a gente vai ver qual é, qual é, qual é Já vamos aproveitar pra ver nosso futuro menino, Gustavo Mosquito né É, o futuro jogador do Minha Gão Futuro jogador do Minha Gão, fala rapaziada Fala você torcedor do Corinthians Chegando uma troca justa, Vitinho e Michael pro Corinthians Os caras dão o mosquito pra gente, pronto Então ele é É Traz um negócio Uma eternidade depois Acendendo o cara, velho Eu sabia que ele não gostava, rapaziada, tá chorando Mas aí tropa, aí o... Traz um negócio, queijo, pra gente E manda um Vitinho pra aí, tá ligado É aquelas coisas, tropa Dá o Michael, Vitinho de graça aí, rapaziada Se quiser levar Gustavo Henrique também Pode levar Pode levar É, faz uma comprona aí Usou a barca aí do Flamengo, pode levar Levar o Léo Pereira também Levo o Léo Pereira E o Isla Quisera levar o Isla, rapaziada Aí, ó É, a chance é essa A hora é agora A chance é essa, rapaziada Vem, motoqueiro fantasma Nicolas Cage Nicolas Cage É isso aí, galera Vamos dar play aqui agora Aqui no canal do... Ligado no futebol Esse canal aqui é brabo demais É top Tá ligado, tropa? Bora que bola, então Vamos dar play aí 3, 2, 1, bora 3, 2, 1, bora Vai jogar, né? Distribuiu a jogada Bola longa pro Wagner Toca de cabeça Acelerando pro Mosquito Invadiu o Grandiara Deu o chapéu Trouxe pra Caiota Mateu Isso aí, olha Olha o nosso jogador aí Olha o nosso jogador aí Que tal, o hospito Sem vaga, hein Abriu pro Léo, bateu Saiu na cara do gol Limpou o goleiro Léo bateu Cintos Que recuperação Jonathan, pro Kaiser Ajeita no peito Gol, passe Canezinho abriu Abner Gol Gol Caralho Gol 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 Do Atlético Gol Caralho Fagner, bate forte Segunda trave Gil, testa Gabriel Gol Do Corinthians Ela quica Vai se afastando Thiago Heleno Léo Matel Não bate Agora sim Vai ser esquerda No gol Só falta fazer gol Bola enviada pro Gustavo Saiu Santos Gustavo Que isso, Gustavo Que isso, Gustavo Tem vaga no meu avião Fica de pé Abner cruzou Primeira trave Atravessa Toda a grande área Caiu O Jonathan Devoveu o Carlos Eduardo No Cássio Soltou o Carizinho Gol Do Curacão A grande área Gustavo perde Léo bate Vem desfio Voltou o Gustavo Que isso, mano Vendeu de novo O Santos Ai, cara, ai, cara Que isso Pessoa Atlético Bola enfiada pro Kaiser Dominou Falhou o Bruno Kaiser Limpou Bateu Perdeu o ângulo Dele Aonde mais Pé caiu Tu rolou Pra trás Limpão Tira Gil Voltou Increditável Inacreditável Inacreditável Mesmo Arauz Domina Talamei Gabriel Olha o Gustavo Empatiu A grande área Patel Gol De novo Mosquito É do Corinthians Galizinho 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 Chegou cruzando De Primeira Furo O Val, Galizinho Perdeu Debateu Nem foi Musqueado Pro O Piton Levantou Pro Gil Passa direita Com perigo Ele subiu de cima pra baixo Descobro É a galera Eu acho que da parte do Corinthians Falta aquele Ah sei lá mano Faltou aquele meia mesmo de criação Uns dois meia ali mano De criação mesmo Porque a frente está sendo representada bem Gustavo Mosquito e aquele Léo lá Deve ser novato É rapaz Sendo bem representada mesmo Esse Mosquito tem vaga no meia gão Bora Mosquito Aceita um contrato com o Flamengo Mosquito Galera Mas é rapaz Corinthians com esse espírito Jogo contra o meia gão Amanhã Mosquito aí Aquela zaga do Flamengo É rapaz O Corinthians jogou bem pra caramba Caraca que jogo mano Caraca que jogo mano Que jogo Matiu pro Cono Eu acho que o Corinthians mano Não vai jogar assim com o Flamengo não É Será que eles vão respeitar demais? Porque tem isso né mano Porque pô Já viram pro Flamengo também Não tá aquelas coisas Acho que não Acho que vai vir pra cima Será? Se o Corinthians abre ele toma É só isso é verdade Se o Corinthians abre ele toma também mano Ali os caras ali da frente ali na Jogando bem A galera do Flamengo A comissão de frente ali jogando bem Vai dar uma suadora na defesa do Corinthians ali hein Mas vamos ver né Vamos ver Se o boy aqui ele tudo pode acontecer Tem tudo pra ser um jogo bom também né galera Mas é aí Jogar só Vamos falar que o Corinthians e o Flamengo é um clássico né mano Clássico pô Clássico Duas maiores torcidas do país Vou ver até a do mundo aí pô Porra Porque os caras vão falar Ah mas não é as maiores torcidas Porque tem a dos times europeus Ah mas time europeu não conta mano Se o Caminho só a torcida local ali não conta tipo O próprio país dele só não conta Verdade Mas porra vai ser um jogão tropa aí Vai ser nesse jogo que o Mosquito vai ver Vai falar assim Porra esse time Flamengo aí É bom É bom hein Vou migrar hein Vou falar pro meu empresário Pô manda um e-mail lá pros caras lá mano E aí alô Marcos Braz Alô Marcos Braz Alô Marcos Braz Olha o Gustavo Mosquito aí Marcos Braz Bora Vamos investir no cara Aí Mosquito ó A gente tem com seus familiares aqui Sim pro Michel ó Bora Gustavo Vem conhecer o Rio Mosquito Porque o Gustavo A gente entrega pra vocês um Gustavo E né Devolve o outro Pô aí Mosquito ó A gente tá com sua família aqui Tá todo mundo voando aqui na tranquilidade Tá tranquilidade rapaziada Mas ó se não brotar a gente vai ó Bora Mosquito Brota 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 Por isso que a galera queria então que a gente fizesse o react Pô jogão mano Caralho É assim que a gente pode ver jogo Bastante gols Bastante chances Agora você pega um jogo aí Porra Zero a zero Duas horas Você tem noção né Fica duas horas na frente Pra assistir o jogo Zero a zero Galera Você não tem noção Quantos yes que a gente já deixou de largar no canal Porque a gente assistiu tudo Eu vou falar sem mentira A maioria dos jogos que a gente assistiu E não editou Soltou no canal Foi o jogo do Botafogo e do Vasco Rapaziada Zero a zero Mano Teve muito jogo do Botafogo ruim demais Do Vasco então Porra Do Vasco Tipo É rapaziada Papo de dar sono mano E Eu olhava assim no final do jogo A gente olhava O que aconteceu mano Bahia perdeu essa rodada aí Perdeu Bahia perdeu Putz Porra Já pensou na felicidade flamenguista Ser campeão em ver o Rasquinho É ruim pro futebol carioca Que a galera fala É ruim mano Mas sem validade Mano Bala Os caras também É doido pra ver o Flamengo Ser rebaixado Mas se o Flamengo For rebaixado No Rio Acaba tudo Acaba Os caras vão gastar Até o fim Vai Não vai ter pena Não vai ter pena Todo dia A zoação Todo dia Então a gente ficou Faz Faz Atlético faz Atlético faz Atlético faz Eles estão confundindo Agora 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 acabou tudo Vários Então até o próximo vídeo Valeu Valeu Vapo Tchau 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 Tchau